Uma árvore com partes de livros. Bem-vindo à Incroyable Universidade com Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e passei anos e mais anos buscando e explorando uma forma de explicar para vocês a diferença entre duas palavras, par e parti. C'est parti? On y va! Nós vamos começar pela palavra par. Par, que se escreve P-A-R-T, não se fala o T nesta palavra. Então eu falo par. Par. Esta palavra significa que é uma parte, um pedaço, de um todo que é destinado a distribuir para outras pessoas. Ou seja, eu divido um todo em várias partes e eu distribuo essas partes para diferentes pessoas. Isto é une par. Au féminin. Une par. Eu posso usar essa palavra, por exemplo, quando eu falo une par de pizza, une par de gâteau. Uma árvore com fatias de pizza. Já a palavra parti, que também é no feminino, e eu falo une partie, une partie, também diz respeito a uma parte de um todo, mas não necessariamente a uma parte que deve ser distribuída a diferentes pessoas. C'est por ça que je dis une partie d'un livre, une partie d'un film, par exemple. Uma árvore com partes de livros. Agora, grande mistério que vai ser revelado agora para vocês. Par e partie podem ser sinônimos em algumas frases como esta frase aqui. Il a sa part de responsabilité. A responsabilidade não é compartilhada. Mas il a sa part de responsabilité significa que ele tem a parte dele de responsabilidade nessa história. Uma árvore com fatias de bolo. Finalmente, vamos ver algumas expressões que usam par ou partie. A maior parte das expressões que eu vou mostrar para vocês usam a palavra par e vale a pena vocês memorizarem. Quelque par significa em algum lugar. Nul par significa em lugar algum. D'autre part quer dizer por outro lado. D'une part, ta-da-da, d'autre part, ta-da-da, por um lado, por outro lado. Prendre par à, quer dizer participar. Avoir pardon. Avoir pardon significa ter um papel em alguma coisa. Faire part de quelque chose, informar alguma coisa. A part, a parte. De la part de, de fulano de tal. E duas expressões com a palavra partir. Faire part de, significa fazer parte. E en partie, que significa parcialmente. Agora eu quero ter certeza se você conseguiu dominar essas expressões e os usos de par e partir. E por isso, eu quero que você complete as seguintes frases. J'ai mangé trois, deux pizzas. Combien de, il y a dans ce livre. D'une, je ne pourrai pas venir. D'autre, je ne veux pas voir Marie. Cette vidéo a été fait spécialement pour Vanessa Barone. Vanessa, eu espero que você consiga resolver esses desafios. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Évec Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!